Não há nada limpa, não há nada melhor Não há nada limpa, não há nada limpa Não há nada limpa, não há nada limpa Tua doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz, Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem e luta encher este lugar. Quero o desejo do meu coração, sermos imutados por Tua glória, Senhor. Tua doce amor, que liberta o meu coração, sermos imutados por Tua glória, a doce amor, que liberta o meu coração, sermos imutados por Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é Tua presença, vamos provar a Tua glória e vontade. Vamos provar o quão real é Tua presença, vamos provar a Tua glória e vontade. Vamos provar o quão real é Tua presença, vamos provar a Tua glória e vontade. Vem e luta encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos imutados por Tua glória, Senhor. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Esse Espírito que te libertou está aqui nesta noite. Aonde Ele está há liberdade. Adore-se, Deus. Levante suas mãos no sinal de redição. Peça para Ele. Ele fala, Senhor, estou aqui. Seu Filhinho amado me carrega em Seu colo. Ele te fez livre. Ele te fez livre. Ele te fez livre. Para que sejais livres.